Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para você ver os rendimentos do seu saldo na conta do Mercado Pago. Você que tem dinheiro na sua conta do Mercado Pago para ver os rendimentos, é um processo bem simples. É bom lembrar que você tem que ativar esses rendimentos. Eu já até fiz um vídeo explicando como fazer isso, vou deixar nos cards aqui. E para você ver quanto você ganhou diário, mensal, anual, seus rendimentos em geral, o que você vai fazer? É um processo bem simples, você abre o aplicativo do Mercado Pago, acessa a sua conta. Deixa eu abrir o app do Mercado Pago aqui, vamos lá. Beleza pessoal, abri aqui o aplicativo do Mercado Pago, estou aqui na página inicial, estou na minha conta. E para me ver os rendimentos, para me ver quanto eu já ganhei só de deixar dinheiro parado aqui na conta, o que eu vou fazer? Aqui tem essa opção 100% do CDI, aqui na página inicial do app, você vai ver ao lado aqui do saldo 100% do CDI. Se você não tiver isso aqui, esse ícone aqui, é porque os seus rendimentos não estão ativados. Então no caso você tem que ativar. Então eu vou clicar aqui, 100% do CDI, vai abrir aqui a página mostrando o meu saldo e tal. Aí eu já posso ver aqui os rendimentos diários, aí eu vou descendo para baixo, clico aqui em ir para extrato completo. Aí eu posso estar acompanhando os rendimentos que eu ganhei diariamente. E para me ver os rendimentos, quanto que eu já ganhei anual e mensal, eu vou clicar aqui em 100% do CDI. E já aparece para mim, quanto que eu já ganhei já no ano, no ano presente de 2022. E clicando aqui em mensal, aparece quanto que eu já ganhei no mês. No caso agora, a gente está no mês de novembro de 2022. Mostra para mim quanto que eu já ganhei agora em novembro de 2022. Então você vê os rendimentos que você ganhou mensalmente, anualmente e diariamente pelo extrato completo, como eu já expliquei. Então é só essa dica rápida aí. Para quem é novo no Mercado Pago, não está muito familiarizado com o aplicativo, só essa dica aí para quem não sabe. Então é isso, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. E se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante. E ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até a próxima. Fui. Fui.